2-5, está bem a leste de você, você vai achar. Deixe segurança no local, leve o resto do seu comando até a queda. Procure sobreviventes, exergue a área. Muito bem. Vamos! Sobrevivente sou, sobrevivente sou, sobrevivente sou. A guerra ainda não acabou. Estou gravemente ferido, meu coração em pedaços está. Fui atacado pelo inimigo, no campo de batalha tive que recuar. Sobrevivente sou, sobrevivente sou, sobrevivente sou. A guerra ainda não acabou. Diante de ti, Senhor, agora estou. Ajuda-me, vem me reerguer. Me dá nova armadura, armamento de poder. Novas estratégias, faz-me conhecer. Sobrevivente sou, sobrevivente sou. Sobrevivente sou, a guerra ainda não acabou. A guerra ainda não acabou. A guerra ainda não acabou. Sobrevivi, eu não posso parar. Deus é minha força e eu vou até o fim. Eu vou lutar, com as armas da fé. Crendo no impossível, em Jesus de Nazaré. Irem além, me conquistarei. E o desconhecido, eu desdravarei. Nova unção, eu já recebi. Sobrevivente sou, sobrevivente sou. Sobrevivente sou a hora que reabrik de Agir. Diante de Ti, Senhor, agora estou Ajuda-me, vem me reerguer Me dá nova armadura, armamento de poder Novas estratégias, faz-me conhecer Sobrevivente sou, sobrevivente sou Sobrevivente sou A guerra ainda não acabou A guerra ainda não acabou Sobrevivente sou Sobrevivente sou Crendo no impossível em Jesus de Nazaré Irei além e conquistarei O desconhecido eu desaparei Sobrevivente sou Sobrevivente sou Sobrevivente sou A guerra ainda não acabou A guerra ainda não acabou Sobrevivente sou Tempo de sair do exílio É tempo de reconstrução Esquecer o que passou Pra receber de Deus Nova visão É o momento de realizar O Senhor te abençoará O homem se preocupa com a beleza externa Mas Deus se preocupa com o coração Onde houve perda e destruição Hoje haverá restauração A glória da segunda casa A glória da segunda casa será maior que a da primeira A glória da segunda casa será maior Hoje haverá restauração Hoje descerá uma nova unção Na tua casa, na tua família No teu coração Hoje haverá restauração Hoje haverá reconstrução A nova vida A nova casa será maior que a primeira A força da casa está no Senhor A beleza da casa está no Senhor Tendo virtude em seu coração O Senhor te abençoará O Senhor te abençoará uma nação O homem se preocupa com a beleza externa Mas Deus se preocupa com o coração Onde houve perda e destruição Hoje haverá restauração A glória da segunda casa será maior A glória da segunda casa será maior Será maior A glória da segunda casa será maior Que a da primeira A glória da segunda casa será maior Hoje haverá restauração Hoje haverá restauração Hoje descerá uma nova unção Na tua casa, na tua família No teu coração Hoje haverá restauração Hoje haverá reconstrução A nova vida A nova casa será maior Que a nova casa será maior Será maior Que a primeira Agora ser a maior Primeira Será maior Se a maior Música Por vários meses e vários anos preso no Egito Está Israel no silêncio de Deus No calar de Deus Por muito tempo humilhado, sendo desprezado, sendo maltratado Pelos inimigos seus, pelos algoces seus Sai agora um veredito que todos os filhos nascidos Sendo homem é para matar Faraó manda se ordenar Porque o povo hebreu, numeroso e grande está Moisés era recém-nascido, choquebede e tenta o salvar Coloque ele no rio Nilo e dentro da cesta começa a navegar Vai descendo o rio, bem devagarinho Deus vai no comando daquele cestinho Vai descendo a correnteza, lembrando da ribanceira Isso não é brincadeira, é plano de jambar Faraó enfurecendo, Deus agindo no silêncio Vou fazer um movimento pra mostrar que outro não há Vou tirar da própria casa o libertador do povo Coloco no cativeiro e depois tiro de novo Faço tudo como eu quero e ninguém pode impedir Estou em todo lugar e hoje estou presente aqui Por vários meses e vários anos preso no Egito Está com Israel e perguntas a Deus E indagas a Deus Meu Deus, aquela promessa que tu me fizeste Algum tempo atrás, sei que não se esqueceu Sei que não se esqueceu Pra um soldado entrar na batalha Tem que primeiro a espada afiar Pra toda vitória alcançada Tem que primeiro um plano traçar E o plano de Deus pra tua vida Já está assinado por Jeová Não te desenhas, repõe a tua fé O teu Deus está pronto e já está de pé Desci pra livrar o meu povo E quando ele desce o inimigo sai de ré Já desceu do céu para resolver Não mandou um anjo, quis próprio descer Já entrou no movimento, o problema resolvendo Se está escurecendo, para o tempo pra você Faraó não me conhece, deixa eu me apresentar Eu sou o único e tremendo, além de mim outro não há Sou eu quem ponho na prova e depois tiro de novo Mas eles estão pensando que são donos do meu povo Já desci, estou presente e estou te dando vitória Vai cantando e adorando e a Deus vai dando glória Vai descendo o rio bem devagarinho Deus vai no comando daquele cestinho Vai descendo a correnteza livrando da ribanceira Isso não é brincadeira, é plano de Jeová Faraó enfurecendo, Deus agindo no silêncio Vou fazer um movimento pra mostrar que outro não há Vou tirar da própria casa o libertador do povo Coloco no cativeiro e depois tiro de novo Faço tudo como eu quero e ninguém pode impedir Estou em todo lugar e hoje estou presente aqui Estou em todo lugar e hoje estou presente aqui Lá vem mais dois Eu vou aproveitar o momento pra uma esmola mendigar Quem sabe esses dois tem alguma coisa pra me dar Uma estáter, uma dragma ou uma moeda qualquer Lá vem mais dois São quase três horas da tarde É hora da oração Eu vou aproveitar o momento pra fazer minha petição Pois na verdade eu preciso de uma esmola pra não perecer Ei vocês Me ajude, me dê uma moeda por favor Vocês tem cara de crente, crente tem amor Me ajude a sobreviver por favor E um deles Olhando para mim Olhando para mim disse Olha para nós Até hoje me lembro do tom Daquela voz Não tenho prata Não tenho ouro Não tenho ouro Mas o que tenho Isso eu te dou Levanta e anda em nome de Jesus Levanta e anda em nome de Jesus Levanta e anda em nome de Jesus Eu queria esmola, eles tinham um som Eu queria moeda, eles tinham um som Eu queria alguma coisa que todos que passavam por ali Poderiam me dar Poderiam me dar Eu queria ajuda, eles tinham um som Eu queria uma tragma, eles tinham um som Não tem como discutir A unção faz a diferença Em qualquer lugar Vai dando glória aí Você que tem um som Vai dando glória aí Você que tem um som Não tem como discutir Ungido faz a diferença Em qualquer lugar Você que tem um som Vai dando glória aí Você que tem um som Não tem como discutir Ungido faz a diferença Em qualquer lugar Levanta e anda em nome de Jesus Levanta e anda em nome de Jesus Levanta e anda em nome de Jesus Eu queria esmola Eu queria esmola, eles tinham um som Eu queria moeda, eles tinham um som Eu queria moeda, eles tinham um som Eu queria alguma coisa que todos que passavam por ali Poderiam me dar Eu queria ajuda, eles tinham um som Eu queria uma tragma, eles tinham um som Eu queria uma tragma, eles tinham um som Eu queria uma tragma, eles tinham um som Não tem como discutir A unção faz a diferença Em qualquer lugar En qualquer lugar Pin told que engana Em qualquer lugar Em qualquer lugar Em qualquer lugar Vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai ser um espetáculo fenomenal Quem quiser ver Deus agindo fique pro final Porque vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai ser um espetáculo fenomenal Quem quiser ver Deus agindo fique pro final Porque vai acontecer algo sobrenatural Decretado por um rei que não conhecia Deus Morte na fornalha ardente para os três homens hebreus Aumentaram sete vezes o nível da temperatura O rei que está para eles Morte portão de tortura Foram lançados dentro da fornalha quente Enquanto o rei malvado observou Horas depois aconteceu algo tão lindo Dentro daquela fornalha que o reinado se abalou Deus foi visto caminhando entre eles Fazendo a temperatura ficar dentro do normal Então Sadraque, Mesaque, Abed e Nebo foram salvos Porque Deus fez algo sobrenatural Vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai ser um espetáculo fenomenal Quem quiser ver Deus agindo fique pro final Porque vai acontecer algo sobrenatural Aqui 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 vai ser um espetáculo fenomenal Quem quiser ver Deus agindo fique pro final Aqui vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai acontecer algo sobrenatural A glória e o poder de Deus De repente veio um grande termoto Abrindo aquela prisão O carcereiro ficou tão desesperado Que puxou a sua espada pra causar a própria morte Foi aí que Paulo disse para ele Todos nós aqui estamos, não te faças nem mal Aquele carcereiro só foi salvo Porque Deus fez na cadeia algo sobrenatural Vai acontecer algo sobrenatural Vai acontecer algo sobrenatural Vai ser um espetáculo fenomenal Quem quiser ver Deus agindo, fique pro final O que vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai acontecer algo sobrenatural Vai acontecer algo sobrenatural Vai acontecer algo sobrenatural 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 Uma batalha que hoje será travada As fileiras do mal armada As fileiras do mal armadas já estão Com suas estratégias e suas ciladas Intentam nos levar à destruição Porém O que vai acontecer este lugar O inferno humilhado Vai estremecer Vai ser dizimado Por esse poder Por esse poder Por esse poder Contagem regressiva O momento já chegou Entrou nessa batalha O poderoso Vencedor Cristo invicto Cristo invicto Vence todas as batalhas Antes mesmo de lutar Não há no universo Quem o possa derrotar Cristo invicto Destruindo fortalezas Combatendo Todo mal Tem em suas mãos O poder supremo Ele faz O sobrenatural Não vão resistir As algemas vão cair Não vão suportar As muralhas vão tombar A intensidade da glória de Deus Vai tremer este lugar O inferno humilhado Vai estremecer Vai ser dizimado Por esse poder Contagem regressiva O momento já chegou Entrou nessa batalha O poderoso Vencedor Cristo invicto Vence todas as batalhas Antes mesmo de lutar Não há no universo Quem o possa derrotar Cristo invicto Destruindo fortalezas Combatendo Todo mal Tem em suas mãos O poder supremo Ele faz O sobrenatural O sobrenatural Invicto Invicto na terra Invicto no céu Invicto no ar Invicto pra sempre Invicto pra sempre Deus sobre todos E sobre tudo Ele é Senhor Invicto 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 Deus sobre todos E sobre tudo Ele é Ele é Ele é Invicto 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 És Invicto O Deus que não conhece O que é derrota Pois é Seu Todo o poder É Seu Todo o poder É Seu Para te adorar Senhor Te dar o meu amor Quero me prostrar Me derramar Me derramar Nos Teus pés Senhor O meu vaso de alabaço Eu quero Te oferecer Me humilho aos Teus pés Porque santo Tu és Vem meu louvor receber Vem meu louvor receber Sou pequeno, sou tão falho Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuidar de mim Um tão pobre pecador Purifique as minhas vestes Com seu sangue remidor Me ajude a ser fiel Pois eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero te oferecer Me humilho aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Vem meu louvor receber Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecador Purifique as minhas vestes Com seu sangue remidor Me ajude a ser fiel Me ajude a ser fiel Me ajude a ser fiel Pois eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Vem comigo Vem comigo Eu quero te abastro Eu quero te oferecer Me humilho aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Pra te adorar, Senhor Como eu te adoro, Senhor Te dar o meu louvor Eu te dou o meu melhor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Me derramo aos teus pés Eu quero te oferecer, Senhor Te oferecer, Senhor Me humilho aos teus pés Porque santo tu és Meu louvor receber Eu te dou o meu louvor Sem meu louvor receber Tu és meu amado Senhor Sem meu louvor receber Eu te entrego a minha adoração Eu te amo Ah, 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 ah Mmm, hmm, hum, no Mm, hmm, 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 hum, isn't самое E tu que se merece O meu louvor de um Ele tem a química divina da transformação Sabe onde tocar pra gerar ação O verbo dele é vida, vive e faz viver Ele vai além do impossível e da utopia Tem na mão a biotecnologia A vida de quem vive e de quem vai nascer Seu poder é soberano, não dá pra falar Ele faz a terra flutuar e até girar Ele agita o oceano, cria o vento, componentes da vida Faz a nuvem virar chuva pra molhar o chão A semente vira planta, se transforma em pão Faz o sol iluminar a terra e deixá-la aquecida Ele faz a lagarta do casulo não ser mais aquela Transformando borboleta branca em amarela Lida asas e ainda lhe ensina a voar Ele faz em qualquer matéria orgânica a transformação Mesmo ainda que o feto seja um embrião Ele define aparências e como será Ele conta os neurônios de uma mente humana Ele multiplica células de uma membrana Conhece nossa genética e nosso DNA Nem no céu, nem na terra há um Deus maior Ele faz e refaz, ele é Deus O resto é pó Nem no céu, nem na terra há um Deus maior Ele faz e refaz, ele é Deus O resto é pó Ele conta os neurônios de uma mente humana Ele multiplica células de uma membrana Conhece nossa genética e nosso DNA Nem no céu, nem na terra há um Deus maior Ele faz e refaz, ele é Deus O resto é pó Nem no céu, nem na terra há um Deus maior Ele faz e refaz, ele é Deus O resto é pó Nem no céu, nem na terra há um Deus maior Ele faz e refaz, ele é Deus O resto é pó Nem no céu, nem na terra há um Deus maior Ele faz e refaz, ele é Deus O resto é pó O resto é pó O resto é pó O resto é pó Ele é Deus Ele é Deus Dizem que querer não é poder Mas isso não funciona pra aquele que crer Saiba que Jesus de Nazaré Tem um milagre reservado Pra quem não pode mais querer Cego Bartimeu Cego Bartimeu não podia ver Tudo que ele tinha era apenas o querer Mas aquele cego insistente Provocou uma pergunta evidente O que queres que eu te faça? E o século Jesus curou E hoje posso ver Pra um milagre acontecer Basta apenas um querer Quem quer Conheça hoje a verdade Recebe hoje de Deus liberdade Quem quer Seja liberto dessa crise de identidade A libertação é pra quem quer Intensifique um clamor Quem quer Levanta a voz de adorador Pois aquele que não incomoda A multidão Do mestre não chama atenção Quem quer Quem quer Confirma agora Dando glória Glória a Jeová de pé Quem quer Quem quer Toma posse da vitória Nessa hora pela fé Quem quer Quem quer Quem quer Quem quer Recebe o milagre de Jesus de Nazaré Quem quer Quem quer Quem quer Hoje não tem para quem pode O mistério é pra quem quer O cego O cego Bartimeu não podia ver Tudo o cego Tudo o que ele tinha era apenas o querer Mas aquele cego insistente provocou uma pergunta evidente O que quer O que queres que eu te faça O que queres que eu te faça E o cego Jesus curou E hoje posso ver Pra um milagre Pra um milagre acontecer Pra um milagre acontecer Basta apenas um querer Quem quer Quem quer Conheça hoje a verdade Recebe hoje de Deus liberdade Quem quer Seja liberto Dessa crise de identidade A libertação É pra quem quer Intensifique o teu amor Quem quer Levanta a voz de adorador Pois aquele que não incomoda A multidão Do mestre Não chama A atenção Quem quer Quem quer Quem quer Confirma agora Dando glória Agora a Jeová de pé Quem quer Quem quer Toma posse da vitória Nesta hora pela fé Quem quer Quem quer Recebe o milagre de Jesus de Nazaré Quem quer Quem quer Quem quer Hoje não tem para quem pode O mistério é pra quem quer Quem quer Quem quer Quem quer Confirma agora Dando glória Agora a Jeová de pé Quem quer Quem quer Quem quer Toma posse da vitória Nesta hora pela fé Quem quer Quem quer Quem quer Recebe o milagre de Jesus de Nazaré Quem quer Quem quer Quem quer Hoje não tem para quem pode O mistério é pra quem quer Quem quer Quem quer Quem quer Hoje não tem para quem pode O mistério é pra quem quer Quem quer Quem quer Quem quer Confirma agora Dando glória Agora a Jeová de pé Quem quer Quem quer Quem quer Foi marcado o dia Anotada hora Glorifique que hoje Se passou Se passou sem poder dormir Dê um tempo Analise Pare de chorar Fique calmo Tua benção Tua benção E logo do teu peito Essa solitão Despreze a tal tristeza Manda ela Receba Receba o teu milagre De Deus Chegou Tua vitória Todo choro Toda dor Angústia De sofrimento Calúnia Percepção Lançar o seu nome ao vento Nesse dia em diante Tudo isso vai passar A morte Aí a data Sua vida vai mudar Como fez com Mardokeu O teu Deus assim fará Vai ter dias de honra Se com fé acreditar Deus é justo e verdadeiro Alegre o seu coração Receba o teu milagre Vindo do céu Meu irmão Foi marcado o dia Anotada a hora Glorifique que hoje Deus mudou a tua história Já passou o vento É o fim da prova No calendário de Deus Chegou tua vitória Foi marcado o dia Anotada a hora Glorifique que hoje Deus mudou a tua história Já passou o vento É o fim da prova No calendário de Deus Chegou tua vitória É tua vitória É tua vitória É tua vitória Hoje é teu dia Chegou tua hora É tua vitória É tua vitória No calendário de Deus É o dia de vitória É tua vitória É tua vitória Hoje é teu dia Chegou tua hora É tua vitória É tua vitória É tua vitória No calendário de Deus É o dia de vitória É tua vitória Hoje é teu dia, chegou tua hora É tua vitória, é tua vitória No calendário de Deus é o dia de vitória Hoje é teu dia, chegou tua hora É tua vitória, é tua vitória No calendário de Deus é o dia de vitória Chegou a tua hora Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém Ele jamais vai repartir adoração com outro rei Se é pra ele o teu louvor, não seja superficial Se você é adorador, então não curve-se a baal Onde tem adorador, o trono desce Onde tem adorador, o céu se abre Onde tem adorador, tem comunhão E Deus opera um milagre Onde tem adorador, a terra tem Onde tem adorador, muralha sede Onde tem adorador, Deus mandou um som E o inimigo estremece Onde tem adorador Tem adorador aqui neste lugar Tem adorador aqui neste altar Tem adorador no meio da congregação Já estou vendo adorador cantando na unção Já tem adorador falando em outras línguas Rejo adoradores a profetizar Um denoto vai acontecer aqui Hoje algemas e cadeias vão cair A glória do Senhor está sobre o altar A glória do Senhor já inundou este lugar A glória do Senhor faz o inferno estremecer A glória do Senhor faz o milagre acontecer A glória do Senhor encheu o tempo hoje aqui A glória do Senhor o mal não pode resistir A glória do Senhor faz muralhas ir ao chão Sinta essa glória E seja cheio da unção Deus derrama a tua glória Aonde tem adoração Aonde tem adoração Onde tem adorador o trono desce Onde tem adorador o céu se abre Onde tem adorador tem comunhão E Deus opera um milagre Onde tem adorador a terra treme Onde tem adorador muralha sede Onde tem adorador Deus mandou o sol E o inimigo estremece Onde tem adorador Tem adorador aqui neste lugar Tem adorador aqui neste altar Tem adorador no meio da congregação Já estou vendo adorador cantando na unção Já tem adorador falando em outras línguas Vejo adoradores a profetizar Um terremoto vai acontecer aqui Hoje algemas e cadeias vão cair A glória do Senhor está sobre o altar A glória do Senhor já inundou este lugar A glória do Senhor faz inferno estremecer A glória do Senhor faz o milagre acontecer A glória do Senhor encheu o teu bloco Que glória seja cheio da unção Deus derrama a tua glória Aonde tem adoração Aonde tem adoração A glória do Senhor Quando eu chegar além do rio Meu mestre então verei E há muitos que eu conheci Encontrarei E com versos brancas Cantarei No coro celestial Na mesa então Me assentarei E searei Quando eu chegar além do rio Meu Jesus Meu Jesus Vem 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 Ah como será maravilhoso Poder ver ali muitos que estiveram aqui entre nós Ver também os heróis da fé Ver também os heróis da fé Abraão, Isaac e Jacó Mas o meu maior desejo Mas o meu maior desejo É ver a face daquele que deixou o seu trono de glória Morreu em uma cruz Morreu em uma cruz Mas ao terceiro dia Os que eu conheci Encontrarei E com vestes brancas Eu cantarei No coro celestial E com vestes brancas E com vestes brancas E com vestes brancas Quando eu chegar Quando eu chegar Quando eu chegar Além do rio Meu mestre Meu mestre Eu Pegarei Pegarei A Muitos Que Eu Conheci Encontrarei E com vestes brancas Cantarei No coro celestial Na mesa então Me assentarei Me searei Quando eu chegar além do rio Meu Jesus, eu verei Eu verei E naquele dia um lindo coral se formará E nós juntos cantaremos Aleluia 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 Quando eu chegar além do rio Meu Jesus Meu Jesus Eu verei Meu Jesus O meu Jesus O meu Jesus Eu verei Eu verei Aleluia Aleluia Sorriso e dor sobre a terra O universo tá de luto O mal de ser vencido a guerra Na cruz o reino absoluto Um terremoto acontece Anunciando a morte de Jesus A terra toda estremece O dia cessa sua luz Ferido, humilhado, desprezado Foi Jesus sobre si Meu pecado suportou até a cruz Ferido, humilhado, desprezado Foi Jesus sobre si Meu pecado suportou até a cruz O inferno comemora Pensa estar diante de uma redenção Pensa ter vencido a manifestação Do próprio amor Mas se equivocou Cometeu um engano De esquecer a profecia Viu frustrar o plano Quando ao terceiro dia O anjo do Senhor Anunciou Ele não está aqui Porque já ressuscitou Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Sobre a morte venceu Ressurreto está À direita do Pai Tem nas mãos o poder Para sempre, amém Ninguém pode fazer O que o nosso Deus faz O que o meu amor Pensa estar diante de uma redenção Pensa ter vencido a manifestação Do próprio amor Mas se equivocou Cometeu um engano De esquecer a profecia Viu frustrar o plano Quando ao terceiro dia O anjo do Senhor Anunciou Ele não está aqui Porque já ressuscitou Jesus, Filho de Deus Sobre a morte venceu Ressurreto está À direita do Pai Tem nas mãos o poder Para sempre, amém Ninguém pode fazer O que o nosso Deus faz Só Ele faz Onde está a morte O teu aguilhão Onde está o inferno As tuas prisões Quebradas foram pelo sangue Quebradas foram pelo sangue do Senhor Onde está o norte o teu aguilhão Onde está o inferno As tuas prisões Quebradas foram pelo sangue do Senhor O teu aguilhão O teu aguilhão O teu aguilhão Quebradas foram pelo sangue do Senhor O teu aguilhão O teu aguilhão O teu aguilhão Matou do Senhor O teu aguilhão O teuulu O teu aguilhão Príncipe da paz, Deus é verdadeiro Sol da justiça, estrela da manhã Digno Maravilhoso, conselheiro Príncipe da paz, Deus verdadeiro Sol da justiça, estrela da manhã Digno é o Senhor Todo poder está em Suas mãos Jesus venceu Digno é o Senhor Meu corpo não consegue suportar Me sinto envolvida por tamanha alegria É como voar, sem do chão sair Parece que o céu desceu ou eu subi Meu coração treme As lágrimas descem, não consigo resistir Me queimo de amor Mergulho mais fundo Nessa hora esqueço do mundo Tua glória vem Tua glória vem Tua glória vem Encher toda a minha vida Tua glória faz Tua glória faz Tua glória faz Eu correr, eu dançar, transbordar Tua glória vem Tua glória vem Tua glória vem Encher toda a minha vida Tua glória faz Tua glória faz Tua glória faz Eu correr, eu dançar, transbordar Do Teu Espírito Do Teu Espírito Tua glória é resplandecente Brilha mais que o sol Glória é Shekinah Tua glória estava com Moisés Que ninguém podia pro seu rosto olhar Era Shekinah Glória é Shekinah Sua glória enche toda a terra Como brasa viva que queima Tua glória consome o pecado Toca nos meus olhos pra purificar É a Shekinah Glória é Shekinah É a presença da glória de Deus no lugar É a presença da glória de Deus no lugar Tua glória vem Tua glória vem Tua glória vem Encher toda a minha vida Tua glória faz Tua glória faz Tua glória faz Eu correr, eu dançar, transbordar Tua glória vem Tua glória vem Encher toda a minha vida Tua glória faz Tua glória faz, Tua glória faz eu correr, eu dançar, transbordar Do Teu Espírito, do Teu Espírito Do Teu Espírito, do Teu Espírito É a presença da glória de Deus no lugar É a presença da glória de Deus no lugar Eu era cego, perdido e sem destino Feito um pássaro sem ninho, minha vida dava dó O meu sapato era furado, o meu bolso era rasgado Não tinha nenhum valor Mas de repente Jesus entrou na minha vida Mudou toda a minha sorte, minha vida transformou E hoje canto contente, sorridente, sou profeta, eu sou crente, abençoado eu estou Eu não valia nada, mas Jesus me rescapou Eu não valia nada, abençoado eu estou Eu não valia nada, mas Jesus gostou de mim Eu não valia nada, e hoje canto bem assim Abençoado, 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 abençoado eu estou Abençoado, 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 abençoado eu estou É meu irmão, muitos não acreditavam no que Deus ia fazer na minha vida Mas hoje estou aqui, abençoada, seja abençoado você também Eu era cego, perdido, sem destino, feito um pássaro sem ninho, minha vida dava dó O meu sapato era furado, o meu bolso era rasgado, não tinha nenhum valor Mas de repente Jesus entrou na minha vida, mudou toda a minha sorte, minha vida transformou E hoje canto contente, sorridente, sou profeta, eu sou crente, abençoado eu estou Eu não valia nada, mas Jesus me rescatou, eu não valia nada, abençoado eu estou Eu não valia nada, mas Jesus gostou de mim, eu não valia nada, e hoje canto bem assim Abençoado, 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 abençoado eu estou Abençoado, 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 abençoado eu estou Abençoado, 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 abençoado eu estou